Item 2, processo 48.500, 770, 2012 e 90. Resultado da audiência pública nº 31 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações referentes às metodologias e critérios gerais do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A audiência pública nº 31 foi realizada no período de 4 a 3 de 5, e teve como base duas notas técnicas da SRE, a 75 e a 77, assim como a minuta do submódulo 9.1 do PRO-RETA. O resultado da audiência pública está consolidado na nota técnica 196 de 29 de 5, também da SRE. E as metodologias e critérios que forem aqui definidos serão utilizados no terceiro ciclo de revisão de algumas transmissoras, assim como para os reforços das concessionárias licitados. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de um resultado da audiência pública que homologa a metodologia para a revisão tarifária das transmissoras. A competência para a fixação dessa metodologia está nos artigos 14 e 15 da Lei nº 9.427, assim como a competência para fixar essas tarifas no artigo 3º, inciso 18, também da mesma Lei nº 9.427, competência para homologar tarifas previstas no artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.987. A matéria foi previamente submetida à audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A previsão contratual dessa revisão tarifária periódica está na cláusula 6ª dos contratos de transmissão. A procuradoria examinou a minuta da resolução sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser apreciada pela diretoria. Graça, ontem recebi um e-mail da Abrat, pedindo para retirar o processo de pauta, porque precisaria discutir melhor o tema. Esse pedido foi feito muito cima da hora, eu estou sempre à disposição para reuniões, não recebi qualquer pedido, mas é impossível retirar esse processo de pauta, porque algumas transmissoras, essas listadas, por exemplo, no item 4 do relatório, precisam passar por revisão, utilizando essa metodologia, e essas revisões servem de dados de entrada para as RAPs que vão ser definidas para o ciclo 2013-2014. Então, nós já não teríamos tempo hábil para adiar a decisão de hoje. Quanto ao custo capital, nesse aspecto, aliás, já deixando claro, do ponto de vista conceitual, o que vai ser aprovado aqui, e não tem qualquer mudança em relação ao que temos feito em ciclos passados, que diz respeito à metodologia da revisão. De qualquer forma, vou ler o voto, não é longo. No que diz respeito aos custos de capital, as contribuições foram semelhantes ao que aconteceu no terceiro ciclo de revisão das distribuidoras. Por exemplo, foi proposta a inclusão de componentes de risco cambial e risco regulatório no cálculo do custo capital. Entretanto, permanece um entendimento decidido no âmbito da P40-2010, que é a data distribuidora, em que a inclusão desses riscos foi amplamente discutida e a opção pela não-inclusão foi devidamente justificada. Também foi discutido o tamanho das séries utilizadas no cálculo com contribuições para ampliação ou redução dos períodos. Esse é um assunto também recorrente nas discussões do custo capital, mas a heterogeneidade das contribuições de consumidores e funcionários evidencia que a escolha da série tem certo grau de discricionalidade, dependendo do que se deseja privilegiar, se a atualidade ou a estabilidade. Dessa forma, foram mantidos os tamanhos das séries propostas na AP, atualizando os dados de risco de crédito, que ainda não possuíam informações de 2012 na ocasião da abertura da audiência. Esses detalhes, assim como outros aspectos, estão na nota técnica 196 da SRE. Foi aceita a contribuição que solicitou a consideração de passivo oneroso do ativo mobilizado para a qual a estrutura do capital aplicava às empresas brasileiras. Além disso, foi alterado o critério temporal dos dados da amostra de empresa licitada. Na abertura da AP, foi proposta a utilização dos primeiros 5 anos de operação dessa empresa. No resultado final, entretanto, optou-se por observar todo o histórico da estrutura do capital de empresa licitada com pelo menos 5 anos de operação. A partir da estrutura do capital obtida dessa amostra, que possui a empresa com até 11 anos de operação, observou-se o comportamento médio da estrutura em relação à idade da empresa licitada. O objetivo é demonstrar estágios distintos de operação, que refletem o processo de desalavancagem vis-à-vis da ocorrência de autorizações. A partir dessa análise, a participação do capital terceiro foi estipulada em 60%, valor em torno do qual a estrutura do capital flutua, independente do estado de maturidade da empresa. E do resultado de todas as contas, o custo de capital, o OAC, passou para 6,64% ao ano. Na abertura da AP, era 6,55% ao ano. E aí tem o efeito de cada um dos componentes da equação de cálculo do OAC, a estrutura, o custo de capital próprio de terceiros, etc. Em relação aos custos operacionais, foi proposto na AP 31, que seja adotada a mesma relação percentual entre custos operacionais e custos de reposição dos ativos obtidos no último processo de revisão da empresa. O argumento principal é que esse percentual foi obtido a partir de um estudo de benchmark contemplado em diversas transmissoras de energia do segundo ciclo, portanto, possui uma boa referência de eficiência de custos operacionais praticada no segmento de transmissão. As contribuições trouxeram, em geral, questionamentos acerca desse estudo de benchmark, sem propor, porém, estudo alternativo. A CRR refutou na nota técnica, em 196, todos os argumentos trazidos e defendeu a robustez dos estudos realizados no segundo ciclo. A exceção diz respeito aos pleitos de se considerar um adicional de custos com seguros. E, só resumindo, está lá na última linha. Isso resultou em um acréscimo de 1,3% nos custos operacionais regulatórios para todas as empresas. Ou seja, foi acatada a contribuição do adicional de custos seguros. Quanto à base de remuneração, na AP 31, propôs-se manter a metodologia consolidada no ciclo tarifário anteriores, em especial o segundo, para levantamento dos investimentos prudentes que irão compor as receitas anuais permitidas no terceiro ciclo de revisão. A valoração na base de remuneração será realizada, como segundo ciclo, pelo método de custos de reposição, aí lá no final, cujo valor final será denominado valor novo de reposição, o famoso VNR. Entre as contribuições recebidas, destacam-se os pleitos para recurso de investimentos em melhorias e dos custos anuais de instalações móveis e imóveis, que são as anuidades. Alterações no texto que define o método de elaboração do laudo de avaliação e tratamento de investimentos que não possuem previsão no banco de preços. Em relação às melhorias, clave esclarecer que o item 7.6 prevê que o valor residual dos ativos que corresponderá à base de remuneração líquida a final de cada ano será dado pela base líquida no ano anterior a crescida dos investimentos projetados no ano, subtraindo essas depreciações e desmobilizações. Portanto, os investimentos em melhorias são devidamente considerados nos processos específicos das concessionárias com revisão sobre toda a base de ativo conforme previsto no submódulo 9.1 do PRORED. Quanto ao custo anual das instalações, este se refere a investimentos de curto período de recuperação, tais como hardware, software, veículos, além de toda a infraestrutura e edifícios de uso administrativo. A SRE propõe manter o percentual adotado no segundo ciclo, igual a 5% do custo de administração, operação e manutenção. Novamente, este se aplica apenas às instalações com revisão sobre a base completa de ativos. Outra receita, não houve contribuições quanto às outras receitas. Dessa forma, mantém-se a proposta de considerar as atividades complementares listadas. Compartilhamento de infraestrutura, etc. E aí tem a tabela, que o que interessa é o que está na última coluna, para cada uma natureza de atividade, quanto é que vai ser revertido da receita para a motocidade, outras receitas para a motocidade tarifária. Os principais e mais numerosos questionamentos quanto ao método proposto estão associados ao UOC. Além disso, frequentemente verificamos comentários quanto ao irrealismo do UOC praticado pela ANEL, quando, segundo os comentários, o próprio governo estaria aumentando a remuneração para as novas concessões de portas e rodovias. São compreensíveis os questionamentos, mas o UOC do processo de revisão da ANEL possui uma dinâmica própria, em que os aprimoramentos de uma metodologia não partem do zero, assim como os dados e séries estatísticas são apenas complementadas, o que dá, no mínimo, estabilidade ao padrão de cálculo efetuado. Se o agravamento da crise afeta riscos e custos, isso não afetou, por exemplo, a série correspondente ao risco país, o que explica os números da ANEL. Ainda assim, entendo que nos cabe verificar a possibilidade de atualização de valores, mas para aqueles relativos aos cálculos das RAPs em autorização. Tivemos já uma interação hoje de manhã com a SRE e a SRT, que entende que talvez não dê resultado alguma, uma determinação que consta do item 21 do voto. De qualquer maneira, vale a pena estudar. Se o resultado for dizer que não vale a pena, que esse seja o resultado. Do exposto do que consta do processo aí listado, voto por aprovar, no sistema da minuta anexo, sub-módulo 9.1 do PRORETO, qual estabelece a metodologia a ser utilizada no terceiro ciclo de revisão de tarifário superior das concessionárias de serviços por transmissão de energia elétrica. Voto também para que a SRE, já soube que não é SCT nem SRT, basta SRE, novamente em um prazo de 90 dias, que examine a metodologia de cálculo do OCO para autorização, para verificar a necessidade de algum aprimoramento. Na realidade, as autorizações hoje seguem o OCO da revisão. A proposta aqui é, será que tem que seguir, será que não tem que ter o novo OCO? Se achar que não tem, não tem, acabou, aí não precisa de 90 dias. Responda em 10 dias. Mas é interessante estudar, é só isso. É o voto. Em discussão. Aqui, doutor Romil, doutor Edvaldo, talvez seja até um comentário que possa ter algum valor em relação a essa determinação constante do item 21. Quando nós discutimos no terceiro ciclo o OCO das distribuidoras, houve muita dúvida, pelo menos da minha parte, sobre não utilizarmos o risco regulatório. Eu entendia que, em alguma medida, a gente devia ter um indicador de risco regulatório, porque o beta que nós utilizamos para definir capital próprio, a gente utiliza o beta das empresas do setor elétrico dos Estados Unidos, que reflete a boa qualidade da regulação norte-americana. Mas a gente, eu e a área técnica, nós não conseguimos chegar a um parâmetro para incluir um risco regulatório e também não tínhamos, naquele momento, como definir um beta das empresas do setor de distribuição no Brasil. Mas a experiência que nós verificamos no final do ano passado e esse ano, em que a gente teve uma desvalorização expressiva das ações das empresas de distribuição do setor elétrico, mostra que a gente tem que pensar ou em capturar, em alguma maneira, de alguma maneira, o risco regulatório ou ter um beta nacional. Porque o que aconteceu no ano passado, as empresas do setor elétrico como um todo tiveram uma desvalorização expressiva, isso não se reflete no risco país e também não vai se refletir no beta, porque a gente continua utilizando o beta das empresas norte-americanas. Ou seja, continuamos, a nossa regulação aqui teve um abalo, é evidente isso, tem razões que explicam há justificativas importantes para explicar isso, mas teve um abalo na estabilidade regulatória do setor elétrico brasileiro. E o nosso beta não se altera, porque, mais uma vez, a gente usa um beta que não é o nosso. Então, acho que nessa reflexão que deve ser feita em 90 dias, as áreas devem escolher uma de duas alternativas. Ou a gente adotar um beta nacional, eu acho que isso é fundamental, porque as autoridades governamentais vão ter que pensar duas vezes antes de tomar uma medida para reduzir tarifa, que dependendo de como for essa medida, ela vai levar a aumento de tarifa, dado que o beta refletiria isso, se fosse um beta nacional. Então, as áreas adotam um beta nacional ou, de alguma maneira, tentam capturar uma medida de risco regulatório para que o beta importado seja abrasileirado em algum momento e passe a refletir as condições regulatórias nacionais. Então, acho, doutor Divaldo, que talvez nesses 90 dias seja o momento para fazer reflexão. Nós não conseguimos fazer isso no terceiro ciclo de revisão das distribuidoras, mais uma vez, não conseguimos, mas a experiência, imediatamente posterior, mostrou que a gente precisa ter atenção para isso. E aí se aplica tanto às distribuidoras quanto às transmissoras. A justificativa para usar o beta da empresa do setor elétrico americano é que não teria uma amostra suficiente para utilizar de empresa brasileira. Mas aí eu concordo com o Julião, não precisa utilizar só de empresa do setor elétrico, utiliza de empresa do segmento de infraestrutura de maneira geral. Aí a gente aumenta o tamanho da amostra e os riscos para o segmento de infraestrutura são muito parecidos. Na realidade, quando o governo recentemente alterou o OCO do setor de transporte, de portos e rodovias, é como se estivesse assumindo isso. De fato, há um pouco de risco maior, então isso tem que refletir no OCO. Mas a maneira de cálculo que a gente utiliza ainda não refletiu esse aumento de risco. Isso já tem que ser feito da maneira que foi feito. Por incrível que pareça, se eu pegar a série que tem, eu fiz questão de olhar isso ontem, o risco país ontem estava no mesmo patamar de setembro do ano passado. Então, não refletiu nisso. Eu também concordo com isso. Na verdade, não só por essas razões, tem sido, como disse o doutor Edivaldo, objeto de manifestação com relação a essa questão do OCO. Então, é claro que se a conclusão do estudo levar a uma ideia de que deve manter o que estamos fazendo, muito bem, mas acho que deve ser feito e acho que não precisa ser apressada para os 10 dias, não. Acho que pode usar os 90 dias, até porque é uma questão que tem profundidade, até para não levar uma, eventualmente, uma conclusão precipitada. Acho que tem que aprofundar essa questão, sim. Eu acho que nesse prazo aí, a área submeta à diretoria e às conclusões que chegou dessas reflexões. Eu acho que é oportuno essa encomenda, sim. Também concordo. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar os termos da minuta anexa submodo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET, o qual estabelece a metodologia a ser utilizada no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. E também pela encomenda SRE, no caso aqui ficou só SRE, ou Edvaldo? É, porque é SRT e SET. Então, a SRE, claro, SRE, ouvindo o que ela entender adequado, sobre a... Bem, novamente, em prazo de 90 dias a metodologia de cálculo do OEC para autorização. Na verdade, aqui talvez pudesse ficar uma encomenda mais ampla, não só para autorização. Uma reflexão em torno dessa eventual revisão da metodologia do cálculo do OEC e submeta à diretoria no prazo de 90 dias. Próximo item. Tchau.